Grande é o Senhor A cidade do nosso Deus, teu santo monte A alegria de toda a terra Grande é o Senhor em quem nós temos A vitória E que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos prostramos Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória E que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos prostramos Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiamos o teu nome engrandecer Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o teu nome engrandecer Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Sobre toda a terra e céu Em teu infinito amor A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto